Além da Matrix Fala galera, tudo bom? Muitos de vocês provavelmente pensam em desastres naturais da mesma forma que vocês veem nos filmes. E por que não? Geralmente é assim que você os vê e teve contato com eles. Mas nós temos más notícias pra você. Como o planeta está ficando cada vez mais quente, as pessoas da vida real infelizmente enfrentarão desastres naturais, se nós não cuidarmos bem do nosso planeta. Irei mostrar a você desastres que poderão ocorrer ao redor do mundo em breve. Incêndios florestais Os incêndios florestais devastaram as florestas da Sibéria e receberam uma atenção especial global, onde milhões de hectares foram consumidos no incêndio. É preocupante como estes incêndios épicos têm consequências para todo o planeta, através do aumento das emissões de CO2 e o derretimento de geleiras. O fogo começou através de uma combinação de trovoadas secas e ventos fortes, que espalharam brasas e chamas resultantes da poluição que agora chegou ao Ártico. O calor reflete no gelo e começa a derreter. Especialistas acreditam que isso aumentará significativamente. Com o aquecimento global, houve um acúmulo de CO2 lançado em nossa atmosfera, que levará décadas para ser limpo. De qualquer maneira, o aumento das emissões significa grande perigo. A recusa do governo americano em reconhecer as mudanças climáticas também são altamente preocupantes com os cientistas. Nos Estados Unidos, no ano passado, a Califórnia teve seu próprio incêndio florestal em julho. E isso aconteceu em apenas uma semana, o que costumava ser o processo natural saudável, onde o inverno chuvoso incentivava ao crescimento das plantas e, agora, há um desastre esperando para acontecer. As plantas secam e tornam-se inflamáveis. Em alguns lugares, durante o período de chuva, ocorrem inundações e reservatórios de água perto das geleiras precisam ser liberados. O abastecimento de água para a população, em locais com clima de altas temperaturas, sofrem com a seca na região e tem que lidar com o problema de falta de água. E, desta forma, ocorrem mais queimadas na vegetação e florestas. Erupções de super vulcões Um vulcão já é bastante devastador. Então, o que é exatamente um super vulcão? É quando o magma crescente não consegue passar pela imensa crosta terrestre, aumentando a sua pressão até uma grande erupção. As consequências deste fenômeno são catastróficas e foram estudadas. Porém, eles apenas parecem serem raros de acontecer. Mas em um local na Baía de Nápoles, na Itália, existe um super vulcão que pode entrar em erupção a qualquer momento. E aproximadamente meio milhão de pessoas podem ser afetadas. Um estudo feito na região consta que 40 mil anos atrás ocorreu, e acredita-se que realmente destruiu o continente, espalhando camadas de cinzas sobre uma distância de 2 mil quilômetros e liberando dióxido de enxofre na atmosfera. A cinza tóxica estava no chão, a uma profundidade de vários centímetros, tornando a vida impossível de crescer. Enquanto isso, o dióxido de enxofre se espalhava no ar e bloqueava os raios solares de alcançar a Terra, causando algo como se fosse um inverno vulcânico, mesmo com erupções relativamente menores, podendo alterar a geografia da área. Não existe uma erupção menor quando se trata de super vulcões. A ameaça ao Camp Flegray foi elevada em 2016, e as pessoas que moravam ao redor estavam em estado de alerta para um potencial tsunami. Megatissunami Os megatissunamis são tipicamente lentos em sua formação, e se iniciam no mar, resultando de uma atividade sísmica, que forma enormes ondas antes de atingirem a Terra, e causam incalculáveis devastações. Um megatissunami acontece mais rápido e mais drasticamente, quando grandes quantidades de material entram em colapso com a água e com o deslizamento de terra. E a localização idílica do Havaí é mais suscetível do que a maioria desses imensos desastres naturais, que são localizados ao redor de muitos vulcões. Assim como a ilha principal do Havaí, que é um vulcão enorme e também um dos maiores do planeta. Um pedaço de rocha uma vez caiu em uma ilha de Oahu, que foi comparada com o tamanho de Manhattan. O Havaí corre um grande perigo iminente, onde megatissunamis podem se formar a cada 100 mil anos, e estão ligados a períodos instáveis na Terra. Por causa de constantes mudanças climáticas, acredita-se que áreas vulcânicas subirão do mar e chuvas extras farão com que o deslizamento de terra, mais provavelmente um megatissunami como este, possa transportar uma onda superior a 300 metros de altura em direção às margens do Havaí. A única boa notícia é que ao redor das costas não seria afetado, pois o megatissunami perde o seu poder em campo aberto. Já na água, junto com o tissunami, vêm os terremotos que realmente percorrem longas distâncias. Outro fator que pode causar um megatissunami seria um ataque de meteoros no mar. Porém, é um problema mais provável de acontecer. Mas certamente é um que faz você pensar que estes desastres podem vir de qualquer lugar, mesmo fora da Terra. O maior desastre Em San Andreas Fall, existe um grande número de catástrofes naturais. Na Califórnia, pelo menos aconteceu pela primeira vez em 1985, com as linhas de falhas entre o Pacífico e as placas norte-americanas. Essas placas tectônicas estão se deslocando em direções diferentes, e esta falha percorre a uma distância de 1.200 quilômetros em três sessões. Uma avaliação científica concluiu que havia um risco de 7% de ocorrer um terremoto em grande magnitude, superior a oito vezes nos próximos 30 anos. Não há um método fácil de se preparar para um grande evento, como o de San Andreas. A precipitação do desastre seria ir além do que aconteceu com a Terra e cobrir fatores econômicos e psicológicos. O fogo causaria grandes estragos pelas condições com áreas presas a mais incêndios florestais. A água e energia seriam seriamente afetadas, levando as pessoas a mudarem de lugar. Especialistas imploram para as autoridades para que sejam feitos edifícios reforçados nas regiões que apresentam perigo de desmoronar e a tratar todo dia como se fosse um dia de terremoto. Tempestade solar Outro desastre natural seria a tempestade solar que vem de fora de nosso planeta. As tempestades solares são causadas por perturbações na superfície do Sol. Apesar de ser insanamente quente e seco, o Sol é composto de líquido, ou seja, de hidrogênio. O hidrogênio é carregado com eletricidade. Como você pode imaginar, uma sopa elétrica que está constantemente em movimento e gera uma quantidade colossal de tempestades solares de energia e que cria uma saída para a liberação dessa energia no espaço, onde pode atingir outros planetas como um tijolo cósmico solar. Tempestades em efeito cascata carregam drásticas consequências, porque elas são perigosas quando a fonte está tão longe, pois as tempestades solares interferem na Terra e no campo magnético. E se isso for interferido, poderíamos então enfrentar graves problemas com a tecnologia. Assim como aconteceu no Vietnã em 1972, quando, sem saber, minas explodiram e tudo se resumia a uma interferência de uma tempestade solar. A nossa atmosfera é superior à quantidade de tecnologia que temos, como os satélites localizados fora da Terra. E você pode ver o problema, pois confiamos em tecnologias complexas em todos os lugares e estes só funcionam devido a uma estabilidade no campo magnético sem qualquer distorção. Sabemos o que você provavelmente está pensando. Quando será a próxima grande tempestade solar e como poderemos nos preparar para isso? Especialistas especulam esses grandes eventos categorizados como o clima espacial que ocorrem a cada 100 anos ou mais. Centros meteorológicos estão confiantes que podem avisar com 6 horas de antecedência a tempestade solar. E é melhor do que nada. É certamente um meio de salvação. Essas horas são preciosas para salvar o Reino Unido, que relatou ter investido 13 milhões de libras, mas mesmo que haja progresso em relação à previsão, a tempestade solar ainda é uma ameaça séria e algo a se preocupar com desastres de origem cósmica. Agora, são consideradas da mesma forma que um surto de doenças ou inundações. As pessoas estão sempre olhando para o céu, mas agora parece que elas terão que ter uma atenção extra vinda do espaço, do chão ou de lugares que você nunca havia pensado antes. Os desastres naturais provam uma coisa importante, que não importa o quão longe a humanidade avance, nunca estará no controle das forças do universo. A Terra é o lugar que chamamos de lar, mas às vezes flexiona os seus músculos para nos lembrar como ela é poderosa. Obrigado por assistir mais um vídeo aqui do Além da Matrix, deixe seu like se você curtiu e até a próxima. Tchau! 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 Tchau!